E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhabits, né? Então vou mostrar as atualizações da conta. O Demeter, ele tá indo para o level 10, cara, não sei se eu acelero, né? Vou dar uma acelerada. Então agora ele vai para o level 11. Então vai ser o próximo que já vai para MK2. Belezinha! O que mais? Eu dei uma upada aqui no Alming, que ele tá no level 30 e dei uma pequena upada nas armas. Mas cara, esse Alming, ele tá muito fraco. Ele tipo, robô comum tá matando ele assim rapidinho. Então ele tá muito fraco. Então tá bem decepcionante. Eu acho que o titã mais fraco que já tem, né? E quando voa, fica mais vulnerável ainda. Então cara, eu acho que eu deveria ter pego o outro, que era o... Muromets. Entendeu? Eu deveria ter pegado o Muromets no lugar do Alming, né? Mas o Alming eu peguei porque ele tava mais barato. Tava 500, né? De platina. Então eu usei, mas vacilei, né? Então eu vou dar uma brincada com ele. Vou juntar platina pra depois pegar o Muromets. Belezinha! O que mais? Então... Como os upgrades demoram vários dias, cara, então tá fogo. Tá? O que mais? Vamos abrir aqui os bauzinhos. O bom que eles tiraram aqui os robôs podres. Ó, por exemplo, ó. Eles tiraram o... Não tem mais o Lins, né? Então... Tá bem legal. Agora tem o Shokoshi. Que eu tô querendo esse robô. O Open 8N Crise eu já tenho, né? Então... Mas o foda é que... Sabe esse desafio do Operation aqui? Eu fazia essa missão. Mas eles deixaram tão difícil que tipo... Ultimamente eu não tô conseguindo bater. Antigamente eu consegui até esse aqui, né? Então eu conseguia... 10 desses cards assim facinho. Mas... Cara, eles deixaram tão difícil que... Eu tô mandando tipo... Eles pra aquele lugar, hein? Eu não tô mais fazendo. É sério. Já tá muito difícil. Coletar card. Me dá um Shokoshi, vai. Bosta. Ó, vamos ver o que ele dá. Ó, ele... Eu tenho chance de ganhar essas armas. Ou esse cartão, né? Mas eu acho que ele vai dar esse... Só o quinhentinho dessas bostinhas. Quer ver? Vai dar 500 de arma. Falei? 500, né? Nem espero, porque... Eu sei que ele só vai dar arma podre. Mas vamos lá. O que mais? O que mais que eu ia fazer? É mesmo. Vou trocar aqui o robô. Vou colocar o fengueiro. Por quê? É preciso fazer o último Extermination. Né? Antigamente, esse level eu conseguia com... Com esse aqui, mas... Eles dificultaram tanto que agora eu não consigo mais... Esse azul. Né? Então, vamos fazer o level 5, que... Cara, geralmente o level 5 é bem difícil. Eu não consigo bater o level 5. Máximo de dano. Ah, já sei. Eu vou fazer de novo. Sabe por quê? Porque... Oh, yeah! Eu vou usar o time terciário. Porque eu preciso desse titã pra fazer a próxima missão. Que é mais difícil, né? Então, eu vou usar... Vou usar esse aqui. Pra fazer um ponto de 5 milhão de dano é... É fácil. Venham, venham. Venham, venham. Venham, venham. De boas. Eu vou afro. Porque esses caras... Não... Ele vai vir pro caras. Valeu. Ah, nossa. Eu preciso pousar. Venha, venha, venha Ah, bosta Bota mais resistentes, cara Ah, bosta, meu puter Puter do fuego Ah, bosta Ah, mano Ah, bosta Onde está? Oh 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 Puro curso Oh 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 Conseguir dando pra Kjosi Belezinha Ah Próximo vai ser o Phantom Oh God cores oh 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 ah oh oh É de bosta É de bosta Eu vou matar aquele outro Procubo gigante Ó, pôr 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 Pô 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 I Pô Pô Olha que coques, velho. Me dá 1.5 de dano, cara. Olha que consegui. Olha que merda. Merda, velho. Consegui. 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 Ah, boas. Morri. Consegui. E outro acho que tinha que matar 150 robôs. É o 145. Aí eu tenho que aguentar o máximo com esse robô. Até minuto 2 destravou o titã. Destravi o titã. Aí eu vou ter que usar o... Vou ter que usar o... O titã pra matar. O titã sobrevivi até. Ah, boas. Segui o titã, o titã. É. Segui. Segui o titã. Que brilhante Vai bosta Amém. Abertura Estando Abertura Abertura Um I'm so sorry Abertura Um Um o 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